Oi, oi, ó pandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui em um novo tower que eu vi no canal da Unicorn Girls Games, pessoal. O canal delas vai estar aí na descrição. Então, pessoal, eu vi um vídeo delas nesse jogo aqui, que ele é a Torre de Youtubers, pessoal. Sim, é um Tower of Hell de Youtubers brasileiros, pessoal. O link do jogo vai estar aí na descrição. E o jogo foi feito aqui pelo Sr. TutuBR, gente. E, enfim, pessoal, atenção, esse jogo não é uma cópia de Tower of Hell, é uma inspiração. Não me critico sobre isso, porque tem checkpoints e também as fases são de Youtubers. A única coisa igual é a Torre, mais nada. Então, né, aqui também tem os ajudantes, tudo mais, o lobby, quem construiu. Mas, pessoal, bora lá, sem enrolação, para a Torre, pessoal. E, gente, eu estou feliz. Por quê? Porque parece que a primeira fase é de quem, gente? É de quem? É minha, gente. É a minha fase aqui, a primeira. Olha só que legal. São algumas fases aqui, então assista até o final para a gente ver quais Youtubers tem aqui. Olha, galera, eu. Que linda eu aqui com pandinha, gente. Então, eu sou a fase 1. Então, vamos lá ver se eu vou conseguir passar aqui a minha fase, gente. Bom, já que é a fase 1, não deve ser tão difícil, né, galera? Verdade. Vamos lá, tem que ter cuidado aqui para não encostar no neon, que eu acho que deve matar, né? Deve ser que nem o Torre. Boa! Aqui, ó, o canal dela, gente, que eu disse. É a Aninha Girls Games e a Bela. Elas que gravaram aqui, então os créditos vão para ela, pessoal. E vamos aqui na fase delas, então. Estou muito ansiosa para ver que Youtubers mais que tem aqui, hein, gente? Vamos lá. E o bom é que tem checkpoint, então, né, dá de passar de boa aqui na lagoa. Ó, a fase da família Minigirl, gente. Olha aqui, a Ju, a Cris e o Tecas. E a fase é roxa, gente, ó. Em homenagem a Ju, que gosta de roxo. Então, bora lá, gente. Por enquanto, eu estou achando o parkour bem de boa, assim. Acho que vocês também conseguem passar aqui de boa esse parkour. Ainda mais que tem em checkpoint, então é facinho, facinho, gente. Facinho, facinho. Então, bora lá. Eita, não acabou a fase ainda. Eu sinto que está ficando um pouco mais difícil do que estava lá embaixo, hein, gente? Aviso. Esta fase é dedicada para uma amiga querida. É para você, Smurf. Ai, gente, que fofo. Vocês fizeram uma homenagem aqui para a amiga deles, para a Smurf. Então, vamos aqui. E a fase, gente? É azul. Por que será que a fase é azul, né? Ai, meu Deus. Nossa, vai ser bem difícil aqui. Eu acho que eu vou pulando de dois em dois, que vai mais rápido, né, galera? Agora, aqui, beleza. Tem que ter cuidado para não cair nesses vãozinhos, né, gente? Se não... E agora temos a fase da família Many Blocks. Aqui a Vitória, a Ana e o Jack. E a fase, gente, não podia ser de outra cor, né? Tem que ser rosa aqui, que é a cor favorita da Vitória. Eita, esta fase é um pouco difícil, hein, gente? Mas bora lá. Deixa eu ver. Acho que aqui não precisa pular. Nossa, morri, gente. Por enquanto, eu estou achando o parkour bem de boa, sim. Por enquanto, eu estou achando o parkour bem de boas. Bem de boas. Bem de boas. Nossa, morri, gente. Eu jurei que não precisava pular ali, porque no Tower essa fase não precisa. Mas aqui acho que precisa sim. Então, vamos ter cuidado. Pera. Aqui. E de boa. Nossa, gente, foi a minha primeira morte hoje aqui. Foi na fase da família Many Blocks. Então, vamos lá. E qual vai ser a próxima? Do Godenot. Então, vamos passar aqui a fase do Godenot, que é vermelha, né, gente? Que é a cor aqui do... Acho que principal do canal dele, né? Nossa, a fase dele é um pouco mais complicada, hein, gente? É um pouco mais complicada. E, pessoal, comenta aí embaixo que youtubers desses vocês conhecem. Se vocês conhecem a Ju, a Vitória. Provavelmente sim, né? Acho que todo mundo conhece. Mas, enfim, comenta aí qual que vocês conhecem. Eu conheço todos que apareceram até agora. Então, né? Aqui, agora, vamos para a fase dos dois marmotas. O Lucas e a Dina. Bora lá, gente. Tá. Essa aqui é um pouquinho mais complicada. Mas, acho que não é impossível, gente. Aqui. Pelo que eu vi, quanto mais para cima a gente vai, mais fica difícil. Mas, passamos... Nossa, de boa! Eu pensei que não ia dar o meu pulo ali, gente. Que eu fiz um pulo um tanto quanto arriscado. E agora, vamos para a fase aqui, ó. Faltam duas, três fases. Que é a do Diário do Casal Gamer, gente. Conheci eles há um bom tempo. Então, vamos aqui na fase deles. Que é meio que um café com leite, né? Meu amarelo. Que é a cor, assim, que tem mais no canal deles. E eu morri. Gente, boas. Tá bom que tem checkpoint, gente. Imagina ter que passar tudo isso de novo? Nossa, seria bem triste, né? Bora aqui, então. Bora lá, bora lá. Aqui e... Uou! Boa! Qual será o próximo? O Loki, gente! Aí, vamos aqui na do Lox, então. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe. Ixi, meu Deus. E agora temos do Spag, gente. Eu gosto do Spag. E ele já reagiu a uns vídeos meus aqui. Bem legal, gente. Faz um bom tempo aqui também que eu conheço o Spag. Nossa, vamos ter cuidado aqui, né, galera? E parece que essa torre sempre atualiza. E, pessoal, chegamos no final da torre. E aqui tem o canal de todo mundo, gente. Não, calma aí que a gente vai ter que fazer um tourzinho aqui, né? Tem o Spag, que o canal dele é João Spag. Tem o Lox, que o canal dele é o Lox. Tem a Vitória, que é o canal dela, Vitória. A Smurfetina, que é o canal dela, Smurfetina Blocks. Tem eu, que é o canal da Natasha Pan, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui as duas, que se chamam o canal dela, Unicorn Girls Gamers. É um pouco difícil de falar. Tem aqui o da Júlia, que o canal é Júlia e Any Girl, que vocês conhecem, eu acho, né? O Godenot, que o canal é Godenot. Meu Deus, gente, a foto do Godenot. O Diário de um Casal Gamer, do Casal Gamer, ó. Gente, esse é o canal deles. E os Dois Marmotas, que o canal é Dois Marmotas. Bom, eu quero ver se dá de passar ali. Provavelmente não, né, gente? Mas eu quero ver se tem alguma coisa escrita. Obrigado por jogar a Torre Alpha da Torre Youtuber. Gente, eu amei essa torre. Então, comentei qual desses youtubers aqui vocês conhecem. Se vocês conhecem todos. E, pessoal, o link do jogo vai estar na descrição pra vocês jogarem. Deixa o like se você gostou aqui. É isso, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!